Já de volta do nosso comercial, então vamos conversar com o Rômulo, né? E nós já fizemos matéria ao vivo com ele no feirão, tudo, então acho que foi, eu não sei não, mas acho que foi o primeiro feirão que ele enfrentou da cicrete, né? Tudo, tudo primeira vez. Então o que que acontece? Ele fica um pouco nervoso, né? E sempre, claro, esperando o melhor resultado de tudo. Tudo, pegou chuva, eu acho que o feirão aqui, porque eu estava em viagem, mas acho que choveu para cá também, porque nós pegamos muita chuva também. Boa noite. Boa noite, tudo bem, Tamiris? Eu estou bem, e você? Estou bem, graças a Deus. Pegamos bastante chuva, né? Pegamos o temporal aí, mas deu tudo certo, o feirão foi um sucesso. Você sabe que quando deu aquele temporal, eu acho que foi para sexta, para sábado, né? Daí eu pensei, misericórdia, como que ficou tudo, né? Os veículos que ficam fora, as pirâmides, as pirâmides não são fechadas à noite. Não, não são fechadas, né? Então fica tudo... Fica tudo aberto. Mas, né, Deus, a gente sabe que Deus protege, o feirão também protege, foi um sucesso, a gente também estava com a estrutura muito bem montada, então a organização foi muito legal, mas teve a mãozinha sempre de Deus aí, protegendo, né? Então... É o que a gente sempre espera, né? Sempre, sempre. Não, mas é a verdade mesmo. Da onde você vem? Eu vim de Mariluz, né? Mariluz? Eu vim aqui do ladinho, cidadezinha de 10 mil habitantes, então eu comecei minha trajetória no Cicred em Mariluz. Ai, Mariluz, quanto tempo você tem de Cicred? Hoje eu vou fazer quatro anos de cooperativa. Quatro anos? Isso, eu brinco que é os quatro melhores anos da minha vida, né? Como profissional, como pessoa, como ser humano. Então o Cicred me ajudou muito na minha evolução também como pessoa. E eu brinco muito que sou sangue verde, né? Sou apaixonado pelo Cicred e pelo tudo que a gente faz. E, bem, a gente passa, a gente se apaixona pela Cicred, na verdade. Sim, sim. Porque, hoje até eu estava, eu fui na Cicred, né, de manhã, eu estive lá e conversei com a Neide, a Neide fez 20 anos de Cicred. 20 anos de Cicred. E ela trabalha aqui na agência da Londrina. E nós estávamos conversando. O Jaime Embaço, o presidente, ele tem uns 30 anos, eu acho, já de Cicred, né? Sim. É uma pessoa encantadora. É um presidente, é um grande presidente, é um empreendedor, sempre pensando em fazer o melhor. Sempre temos novidades na nossa Cicred, Vale do Piquiri, porque ele é gerente da Vale do Piquiri, ABCD Paraná-São Paulo. E é muito bom poder trabalhar com esta empresa. Ele é muito humano, uma pessoa muito humana, humilde, simples. Então, é onde que as coisas acontecem de verdade. É muito bom. Eu estou completando quase 18 anos de Cicred, né? Que bacana. Então, é uma vida, é uma vida. Mas é muito bom trabalhar com a Cicred, a nossa cooperativa. Então, você vem de Mariluz. Mariluz. Você começou na Cicred fazendo o quê? Eu comecei no Cicred de assistente de atendimento, né? Então, eu comecei lá como assistente de atendimento PJ. De assistente, fui para uma carteira de gerente de negócio PJ em Mariluz, né? Então, era o único gerente de negócio PJ. Inclusive, fui o primeiro gerente de negócio PJ da cidade, porque eu entrei quando a agência estava inaugurando. Então, para mim é um orgulho, né? Ser nascido lá, criado lá e ser o primeiro gerente de negócio da PJ da cooperativa da agência de Mariluz. Depois, fui promovido, né? Vim para o Marama, e aí assumi o desafio na vinda da Londrina, com a Charlene. Depois, fui para a vinda Brasil, então fui com o Jax, né? E aí, agora, em dezembro, recebi o desafio para ir para a agência do shopping como gerente da agência. E como que você está se sentindo lá, gerenciando hoje, você, primeira vez gerente? Como que você está se sentindo gerenciando uma agência e num lugar tão bacana? É um grande desafio, na verdade, primeiro, acho que o desafio, uma agência nova, com conceito totalmente moderno, com um estilo muito jovinal, vou falar assim, muito jovem, né? Então, é um conceito totalmente diferente e estou muito feliz. Acho que é um desafio bacana, é um desafio importante para a minha carreira profissional e é muito legal estar lá, né? Ver o shopping da forma que está, cada dia mais aumentando o movimento, cada dia mais tendo fluxo de pessoas. Então, é muito bacana e estou muito feliz com esse desafio. Agora, nós temos muitas empresas lá no shopping e os empresários procuram a Secred lá para fazer os seus negócios, abrir a sua conta? Sim, sim, Tamiris. Lá a gente tem todos os serviços, né, de uma agência convencional, com exceção do caixa eletrônico e questão de recurso financeiro. Então, a gente lá não trabalha com dinheiro em espécie. Então, é uma agência totalmente fisital, uma agência moderna, que é para negócios. Então, por esse motivo, a gente consegue também colocar horários diferentes, a gente consegue trabalhar no final de semana e feriado, devido também a essa questão da agência ter esse perfil. Você, a agência lá do shopping abre que horas e fecha que horas? A nossa agência lá abre às 10 da manhã, de segunda a sexta, né, e às 10 da noite é fechamento. Então, trabalha no horário normalmente do shopping. Sábado, domingo e feriados, ela abre às 2 e fecha às 8 da noite. Ah, então está sempre aí, ó, sempre aberta a nossa Secred, a agência Secred para você abrir a sua conta, conhecer o gerente, né, tomar um cafezinho. Tomar um café, conhecer a nossa equipe, né. Então, a gente tem, estamos lá para atender vocês. Exatamente. Bom, vocês já conheceram um pouquinho o Rômulo, então, e agora nós vamos falar um pouco, é a respeito da poupança premiada Secred, a tão esperada. Porque as pessoas aderem mesmo, elas vão para as agências, abrem, né, a sua conta poupança para concorrer a todos os prêmios. Que os prêmios são bons, hein? São sim, Tamires. Hoje a gente veio para falar um pouquinho sobre a poupança premiada Secred, que a cada 100 reais você ganha o número da sorte para concorrer a 2 milhões e meio em premiação. Então, serão 5 sorteios, né, de 5 mil reais por semana, um sorteio de 500 mil em outubro, que é o mês da poupança, e em dezembro um sorteio de 1 milhão de reais. Exatamente, 1 milhão de reais você faz um bocado de situações, né? Faz, sim, faz bastante coisa. Dá para viajar com a família, né, bem tranquilo. Passear, fazer um investimento. Fazer investimentos, porque eu sempre falo que quando você tem um bom dinheiro, é bom você investir, sempre. Sempre. Não deixar o dinheiro, às vezes, deixar lá de... A poupança é maravilhosa, mas se você tem um valor, né, um bom valor, faça investimento, e a Secred ajuda você a investir o dinheiro em qualquer situação. Em qualquer situação. Então, é só procurar. Só procurar nós lá, só procurar a gente e a gente está lá para melhor atendê-los. Com certeza. Agora, nós temos sorteios semanais, como o ano passado, na outra campanha, né? Como o ano passado. É semanal, mensal, e daí nós temos uma bolada aí de 500 mil, que é no mês de outubro, que é o mês da poupança. É isso? Exatamente, Tamiris. No mês da poupança, esse ano, a gente trouxe essa novidade, né, que vai ser meio milhão de reais sorteado em outubro. Olha só, gente, é bom. Então, são 5 mil por semana? 5 mil por semana, 5 sorteios e 5 mil por semana. Então, torcer aí, né, que eu também, gente, eu também tenho casamento de poupança, eu também estou concorrendo. Eu sou uma associada da Secred há muitos anos, então eu estou dentro da situação, né? Então, quem sabe? Tudo é possível. Vale ressaltar que já teve o primeiro sorteado, que a gente compensou a campanha, né, em março, né, agora, e já teve um contemplado aqui na agência de Umarama. Então, foi na Vinda Brasil, já teve um contemplado na poupança de 5 mil reais. Ah, lá com o Anderson. Lá com o Anderson. É. E o Anderson é pé quente. O Anderson e Francisco Alves teve contemplação e aqui chegou em Umarama já colocando o pé quente também. Não, ele falou mesmo pra mim, assim, Tamiris, eu sou pé quente, sou pé quente, então tá. Tá, então você tem que abrir a caderneta de poupança. Tem que ser associado ou não associado? Não precisa ser associado, né, pode fazer a poupança, né, abrir a conta da poupança sem problema nenhum. E quem é associado já tem na conta corrente a conta poupança, que também está valendo, né, pra campanha. Então, se você ainda não abriu a sua caderneta de poupança, passa em uma das agências aqui em Umarama, pode fazer lá na sua também, né? Pois sim, e a gente também é pé quente. Ele não vai ficar pra trás de jeito nenhum. De jeito nenhum. Ele é, a Charlene é, o Anderson também é, e todo mundo é. Se crede, é tudo maravilhoso, gente, é muito bom, é tudo muito mágico. Lembrando vocês, então, e tem aquela poupança que você pode, você deposita seu dinheiro e você tem o número da sorte. Isso, isso mesmo. Se você fizer aquela poupança programada, que a gente fala que é no mínimo um ano. Isso, você dobra a sua chance. Você dobra a sua chance de ganhar. Então, vale a pena. E qual é o valor que a gente deposita? Hoje o valor mínimo é R$100,00. Então, sim, a partir de cada R$100,00 é um cupom. Então, se você faz uma poupança programada, você dobra a sua chance. Então, vamos dar um exemplo. Eu fiz lá uma poupança programada durante 12 meses. Então, são 24 cupons. Olha só, gente, vale a pena, então, vocês estarem participando dessa poupança premiada se crede, que deu super certo. Acho que nós estamos no terceiro ou quarto ano, né? E que deu certo. Então, está aí para todos vocês, associados, não associados. Você que não é associado, procure uma das agências. Abre sua caderneta de poupança. Assim que você abrir a caderneta de poupança, você já terá o seu número da sorte. E se você abrir a caderneta de poupança e esquecer, lá pode ter certeza que mais lucros você terá. Porque a sua chance é dobrada, com certeza. Com certeza. Mas também pode abrir com mais, né? Pode, pode sim. R$500,00, R$1.000,00. Então, o dinheiro aí está meio folgadinho. Consegue guardar. Vamos guardar. E vamos concorrer também, né? Além da rentabilidade, né? Também, isso vale ressaltar que também tem a rentabilidade da caderneta de poupança, né? Sempre. E agora me deu uma melhorada também, né, Rômulo? Deu uma melhorada boa, né? A caderneta de poupança. Está devido também a alta, né? O ressentimento da taxa Selic, então, o cenário econômico do Brasil. Então, hoje a gente está com a rentabilidade, tanto na poupança, como outros produtos também da cooperativa, atrelados a investimento, muito boas. Então, gente, é só procurar uma das agências Cicred, aqui no Arama, ou qualquer uma da Vale do Piquiri, e abrir a sua caderneta de poupança, então, e fazer a diferença. Algo mais que você queira falar aí a respeito da nossa Cicred? Não, Kiko Tamiris, queria só mais agradecer, né, o convite, agradecer, né, sempre a reciprocidade conosco, né, da Vale do Piquiri, principalmente a gente aqui de Umarama, né, nós ainda, eu, praticamente, que estou começando, né, então, a gente fica ainda um pouquinho nervoso, né, dá aquela... Isso é normal. O costume ainda, né, de estar na frente das câmeras, mas, como a gente brinca, está passando, já estamos se dando bem, já, já se acostumando, logo, logo, a gente está muito melhor aí. Mas é isso mesmo, eu te agradeço imensamente por ter vindo, e parabéns já pela toda a sua atuação com o Feirão, então, nós vamos falar do Feirão, nós temos a matéria do Feirão, fomos lá, registramos, o lançamento também, né, da poupança, então, tudo isso vocês estarão vendo dentro do programa da Tamiris, essa semana, o que foi o Feirão, e também a matéria que nós fizemos a respeito do lançamento, da poupança premiada, que é um marco na nossa cooperativa Vale do Piquiri, então, procure acompanhar e também fazer parte de tudo isso. Isso mesmo. Que Jesus abençoe grandemente. Obrigado, Tamiris, amém, a nós todos, e conte com a gente. Música Música Música